Bom, senhoras, esse é um regulamento muito importante sobre vários aspectos, é também um regulamento convergente, que reúne diversos serviços de interesse restrito sob a égide de uma regra única, e são 15 serviços, e que a gente começa, então, na verdade, dar prosseguimento a um processo que está em curso de enxugamento regulatório, simplificação regulatória, e para que a regulamentação da Anatel se torne mais efetiva, mais simples de ser entendida, e mais simples de ser gerida, inclusive, pela própria agência. Nesses diversos serviços que estão sendo, todos eles, reunidos dentro desse novo serviço limitado privado, que ressalta de interesse restrito, hoje a gente tem mais de 19 mil entidades autorizadas, e mais de 540 mil estações licenciadas, então é um universo bem grande de prestadores, e que serão afetados. Eu trouxe aqui alguns principais pontos do regulamento, e começo com a própria definição, para facilitar o entendimento, é um serviço de interesse restrito, destinado, prestado em regime privado, destinado ao uso do próprio executante, ou prestado a determinados grupos de usuários, selecionados pela prestadora, mediante critérios por ela estabelecidos, e que abrange múltiplas aplicações. É um serviço abrangente, mas que é, tem as limitações de um serviço de interesse restrito, inclusive, essa parte que está destacada, ela é um trecho que está previsto já no regulamento de serviços de telecomunicações, que é o regulamento guarda-chuva, nosso da Anatel, sobre os diversos serviços, e que é uma característica de serviços de interesse restrito, eu achei por bem colocar já na definição do serviço, para que isso ficasse muito claro. A gente tem, neste regulamento também, um procedimento muito simplificado de outorga, eu acho que isso é um caminho que a gente está trilhando já, em serviços de interesse coletivo, como o SEAC e o SCM, com regulamentos recentemente aprovados pela Anatel, a gente já fez, já faz esse percurso de simplificação da outorga, diminuição de custo para o prestador de serviço, e a gente sabe que esses custos sempre são repassados para os usuários, ou dentro das atividades econômicas que um serviço de interesse restrito, ele é usado. Nesse caso, o valor da outorga é de R$ 400,00, e tem um procedimento muito rápido, para que todos os interessados possam ter, na maior brevidade de tempo possível, acesso à outorga. Uma inovação importante desse regulamento, que se caracteriza também como, além do processo de simplificação regulatória, e aí é um aspecto mais substantivo, importante desse regulamento, que é a garantia de instrumentos para a execução da política pública, de ampliação de acesso à banda larga, e ampliação da inclusão digital no Brasil, que é deixar claro, no âmbito desse regulamento, que as redes de suporte ao serviço limitado privado, isso está no parágrafo único do seu artigo 18, isso foi introduzido agora, é importante destacar que o artigo 18, com essas limitações, de que o uso exclusivo para a comunicação entre usuários dos serviços, e o uso de plana de numeração particular ao serviço, bem como o artigo 19, que veda a interconexão, eles são limitações constantes do regulamento dos serviços de telecomunicações, característicos de serviços de interesse restrito. Mas a gente deixou claro, para não ter dúvida, de que as redes de suporte a esse serviço limitado privado, de órgãos ou entidades da administração pública, direto ou indireto, governo federal, estadual, municipal, distrito federal, bem como uma inclusão também de entidades sem fins lucrativos, poderão disponibilizar conexão à internet. Aqui a gente quis deixar claro que essa outorga pode ser utilizada no âmbito do programa de cidades digitais, e não só desse programa, mas qualquer programa do governo federal que se baseie em inclusão, que busque a inclusão digital por meio de uma ação direta dos governos, seja municipais, estaduais, e de entidades sem fins lucrativos, isso aqui está ilimitado a entidades sem fins lucrativos, então, em empresas, sociedades comerciais ou com fins lucrativos, eles não estão abrangidos por esse dispositivo, eles podem oferecer serviços à população de acesso à internet, inclusive com a conexão em linha já com o novo regulamento do SCM, de não ter a obrigatoriedade do intermediário, do prestador de serviços de conexão à internet. É importante destacar aqui também que, apesar de ter a previsão de vedação à interconexão, é óbvio que esse serviço pode ser prestado, e a gente está colocando ali o serviço de conexão à internet, o serviço de acesso da população, dos usuários à internet, por meio da interligação de redes como em caráter de acesso de usuário, essa também é uma previsão que está no regulamento de serviços de telecomunicações, e que isso, na prática, também é o que acontece nesses casos que estão postos. Uma ressalva única em relação a isso é as aplicações de segurança pública e defesa civil que te fizerem uso dessa autorga de SLP, elas podem fazer a interconexão, já que há projetos em que essas redes de segurança pública no Brasil, elas se comunicam entre si, e precisaria, então, de ter uma ressalva expressa para esses tipos de aplicação, e que foi feito aqui nesse regulamento. O processo de licenciamento de estações também é algo que está colocado de forma muito simples, o cadastro de dados nas estações de telecomunicações deve ser realizado por meio de autocadastramento, autorizada, as estações podem ser licenciadas em bloco, e os dados aqui, no caso em que a prestação de serviço de SLP oferece também a conexão à internet, que é o caso que eu acabei de falar, aqui também a previsão da guarda dos dados cadastrais de registro de conexão dos usuários pelo prazo mínimo de um ano, compatibilizando com o regulamento do SCM para que não haja um incentivo à fuga regulatória por meio de consequente distorção do sistema regulatório por meio de uso inadequado de outras outorgas de um outorga em serviço restrito para que possa fugir desse registro e possa ser possibilitada então a prática de crimes o que nós não desejamos. então uma outra característica importante na linha da simplificação regulatória é a desnecessidade de aprovação da Anatel para alterações em seus atos constitutivos bem como aquelas que resultam em cisão fusão transformação incorporação redução de capital ou transferência do controle societário da autorizada a prestadora simplesmente deve comunicar a Anatel a ocorrência desse fato mas não deve haver uma anuência expressa da Anatel e para efeito também regulatório importante de gestão dessa base grande que nós temos existe essa previsão de que a inatividade pelo objeto da outorga por mais de três anos é também causa de cassação ou seja é uma perda de uma condição indispensável a manutenção da autorização a inatividade por três anos um outro ponto que também vem que é um talvez até um pouco polêmico mas que em minha análise e até em conversas informais com a procuradoria entendi que não não havia problema jurídico que é a adaptação automática das atuais prestadoras para esse novo regime do novo SLP e até porque não há nenhum ônus para as prestadoras nessa migração seja financeiro não vai ser cobrado nada não vai ser exigido documento novo nenhum e mais importante o novo regulamento não traz nenhum condicionamento adicional para os atuais prestadores de SLP na verdade eles traem o regulamento traz somente benefícios adicionais e não ônus adicionais a esses prestadores então entendi que também não 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 haveria impacto seja pela necessidade de uma vacaço legis dessa desse regulamento seja pela necessidade de concordância prévia até porque a LGT ela é clara no serviço de regime privado de que não há garantia o direito adquirido ao regime jurídico e que o único senão o único porém é o que a agência deve dar um prazo para que haja essa adaptação aos novos condicionamentos um prazo razoável é óbvio que eu entendi que esses novos condicionamentos deveriam trazer algum ônus ou algum tipo de restrição a prestadora se na verdade essas novas regras em sentido amplo trazem benefícios não haveria necessidade de de um prazo para essa adaptação e por fim só ressaltando como mensagens principais e resumindo bastante o que esse regulamento traz uma simplificação e uniformização regulatória que já está em linha com o que a gente está buscando nos regulamentos de serviços de interesse coletivo e instrumentos importantes para a viabilização da implementação de políticas públicas de inclusão digital do governo federal e também dos governos locais para tanto especificamente no programa de cidades digitais que inclusive foi incluído no 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 PAC e que demonstra então a prioridade que o governo está dando a esse a esse programa e não só esse toda a ação das diversas ações que o governo busca para aumentar a inclusão digital seja por meio da utilização dos governos locais prefeituras estado quanto a parcerias eventuais parcerias com entidades sem fins lucrativos que buscam ações de interesse social local e algumas vezes em localidades em que não há uma adequada ou qualquer prestação de serviço de telecomunicações principalmente serviço que possibilite o acesso à internet para a população esse regulamento vem trazer instrumentos e uma segurança jurídica necessária para que isso seja prestado de forma tranquila e com os instrumentos adequados pelos poderes locais ou entidades que assim desejarem então essa apresentação e resumo do regulamento presidente eu fico à disposição para eventuais dúvidas dos conselheiros Obrigado conselheiro Zerboni é uma entrada de um regulamento apesar de ser por serviço restrito mas de muita importância no contexto atual em debate Presidente exatamente antes de mais nada ressaltar a importância desse regulamento acho que o senhor foi o relator né presidente da pré-consulta pública e acho que fez um trabalho também fundamental eu acho que de lá para cá teve um debate importantíssimo algumas coisas acabaram mudando na agência a sua própria estrutura e eu acho que sem dúvida é um primeiro passo aí para simplificar ainda mais as outorgas mesmo que sejam de serviços prestados serviços de interesse restrito mas que apesar do seu interesse ser restrito para aqueles que o prestam são de fundamental importância né esse serviço eu tenho algumas dúvidas até o o senhor já conhece algumas delas é uma daqui diz respeito é no capítulo 4 questão das redes o artigo 18 ele na proposta é estabelece que as redes serão organizadas como vias de livre circulação os termos seguintes aí vem o inciso 1 estabelece o uso exclusivo para comunicação entre usuários do serviço e aí dentro dessa linha de convergência a primeira dúvida é assim como em outros serviços no caso por exemplo do próprio SMP mesmo sendo de interesse coletivo se seriam apenas entre usuários mesmo ou se possibilitaria por exemplo ferramentas comunicação máquina a máquina por exemplo conselheiro conselheiro é uma pergunta interessante porque esse dispositivo na verdade ele é uma repetição de um dispositivo idêntico que tem no regulamento de serviços de telecomunicações que caracteriza serviços de interesse restrito e na verdade o que isso quer dizer essa comunicação exclusiva entre usuários do serviço é de que ao contrário de outros serviços de interesse coletivo você não pode haver comunicação com usuários de outros serviços então um usuário de SLP não pode se comunicar com um usuário de SMP por exemplo ou do SM ou do STFC entendi perfeito o artigo seguinte o artigo 19 ele estabelece no mesmo capítulo é vedada aí vem uma série de questões relativas aos serviços e o inciso 3 é a contratação para autorizada de serviço limitado privado de serviço recursos de rede prestadora de serviço de interesse coletivo na condição de exploração industrial dever na interligação ocorrer em caráter de acesso de usuário aqui é basicamente uma pergunta bem singela é interligação de redes é interligação de redes aproveitando na verdade essa foi um acréscimo decorrente até de algumas interações que a gente teve com com ministérios de comunicações e outros atores que tinham algum tipo de interesse nesse regulamento para deixar claro que havia muita dúvida sobre essa questão da vedação à interconexão então falaram bom se não pode se interconectar isso é uma vai ser uma rede sempre fechada que não tem saída para lugar nenhum algo como uma intranet mas não é na verdade interconexão aqui num sentido técnico de com todo o arcabouço as regras regulatórias estão por trás mas a comunicação e aí a palavra seria interligação de redes e aí não há problema nenhum especificar que de redes ocorrer em caráter de acesso de usuário isso também é uma previsão que está lá como característica de serviços de interesse restrito em que aqui ela pode haver essa interligação mas isso é sempre caracterizado como acesso de usuário e não entre duas prestadoras de serviços de telecomunicações essa é perfeito perfeito a outra acho que é mais simples também conselheiro que na parte da classificação de serviços nós estamos falando aqui da revisão daquele ato 3807 de 99 se não me engano aquele que classifica o serviço de telecomunicações em 99 como de interesse restrito ou coletivo a proposta que tinha sido distribuída eu não sei se foi corrigida realmente não sei sugere atualização mas aí não retirou o serviço de televisão por assinatura era só esse ajuste sim na verdade esse é um ato interessante porque ele classifica só os serviços que não tem regulamentação própria da Anatel então a previsão os serviços neles previstos são todos aqueles serviços em que a Anatel não atualizou uma regulamentação que ainda datava do Ministério das Comunicações e como o serviço de TV a cabo ou outros serviços de TV por assinatura eles ainda tem prestadores salvo engano acho que ainda tem prestadores e eles não tem uma regulamentação o serviço que tem regulamentação é o SEAC e então eu não sei se se faz sentido mas no caso do SEAC salvo engano acho que o conselheiro Jarbas também nós trouxemos para dentro do SEAC as regras dos serviços os serviços eles continuam existindo até porque a lei garantiu isso aos prestadores pode continuar permitindo a prestação de serviços só que todas aquelas regras elas foram se eu me lembro bem é verdade elas vieram para dentro do regulamento do SEAC é verdade então houve de fato houve então a substituição das bom mas aí nesse caso a gente retira só um ajuste sem dúvida e a última que é a questão da adaptação automática eu entendi muito a preocupação do conselheiro de materializar essas adaptações que ele mencionou na relatoria que são 19 mil prestadores e disse até que é uma adaptação sem ônus inclusive muito antes pelo contrário traz uma série de bônus para os adaptados vamos chamar assim mas de qualquer forma eu fiquei muito preocupado com aquela questão da quiescência do artigo 214 da lei geral de telecomunicações e eu queria ouvir então já que o conselheiro mencionou não eu até tive essa preocupação também a gente interagiu bastante com a procuradoria sobre o tema eu queria ouvir o Vitor se ele puder manifestar sobre esse aspecto importante porque realmente eu eu entendo a questão operacional até acho que a ideia é se buscar uma solução para ela né porque é essa existe uma proposta do conselheiro de adaptação automática do serviço pré-existente mas como o artigo 214 fala lá de aquiescência e aquiescência eu entendo muito como uma linha de consentimento e na proposta é sem a manifestação dos outorgados pelo menos se a gente conseguisse estabelecer não sei se é o caso Vitor se você se a gente ainda achar que a questão da aquiescência pode ser uma coisa que traga algum desconforto mas pelo menos alguma notificação alguma 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 informação né a esses né pra que nós estamos falando de 19 mil muitos deles coitados não devem nem acompanhar as reuniões do conselho não devem nem saber o que acontece aqui até porque são muitas pessoas presas né e muitas vezes até pessoas físicas que tem essas outorgas e mesmo sendo ela dado o desconhecimento das normas mas talvez pra não evitar qualquer tipo de questionamento por força do artigo 214 será que a gente conseguiria encontrar algum meio termo alguma forma de tentar minimizar talvez a procuradoria já tenha já tenha enfrentado isso já tenha pensado de alguma forma Obrigado Marcelo Na verdade conforme a gente já havia discutido informalmente nós encaramos o assunto com simplicidade tendo em vista que não existe direito adquirido ao regime jurídico no caso de serviços prestados em regime privado e do nosso ponto de vista houve uma simples alteração desse regime jurídico foi mencionado o artigo 214 eu acho que o inciso 5 não é e ele remete aos incisos 3 e 4 então o inciso 4 especificamente ele fala concessões permissões e autorizações feitas anteriormente a esta lei e me dá a impressão que esse artigo estava tratando especificamente das das concessões de de TV a cabo das das concessões de então telefone de serviço móvel celular e não me parece que ele se refere a esse artigo a esse tipo de serviço prestado no regime privado depois classificado assim depois do LGT e de interesse restrito e é como mesmo mencionou o conselheiro Zerboni não há nenhum ônus para o prestador do serviço com essas adaptações se houvesse ônus nós poderíamos até aprofundar o debate porque mesmo assim talvez fosse possível porque não vamos aqui adiantar uma situação em abstrato mas nesse caso sequer houve ônus sequer vai ter que haver pagamento então talvez o termo adaptação não sei se seria o adequado para esse caso tendo em vista que se eu não me engano o regulamento não sei se é o regulamento do PP2 ou do PP10 fala que adaptações geralmente são pagas mas nesse caso não será acho que é uma mera alteração desse regime jurídico no fundo você está extinguindo um serviço e criando um sucedâneo dele mas se o conselheiro continuar com dúvidas em relação a essa matéria nós podemos analisar mais a fundo com questionamentos mais específicos na procuradoria acredito que talvez seja até mais adequado minha preocupação é tentar às vezes não sei se é o caso a gente tentar até viabilizar uma solução porque eu estava vendo aqui o artigo 214 na aplicação desta lei e a lei a que se refere é a lei geral de telecomunicações serão observadas as seguintes disposições vai lá no inciso 5 do artigo 214 com a que essência do interessado poderá ser realizada a adaptação dos instrumentos de concessão permissão e autorização a que se refere os incisos 3 e 4 desse artigo aos preceitos dessa lei aí quando você vai no inciso 3 e 4 ele estabelece que a tradição da regulamentação decorrente continuarão regidos pela lei 9295 a lei das concessões serviços por elas penados respectivos atos de outorga e no 4 as concessões permissões autorizações feitas anteriormente a lei não reguladas no seu artigo 207 que o 207 trata especificamente quando do processo de da desestatização permanecerão válida pelos prazos nela previstos por outro lado realmente pegar 19 mil aqui é ciência pode dificilmente nós vamos conseguir fazer isso e fazer isso num tempo exíguo a minha questão é só pra não ter nenhum enfim por causa exatamente de um questionamento legal que depois é algo interessado esse artigo 214 ele trata do do essa questão do direito intertemporal no caso havia antes da LGT diversas outorgas relacionadas a telecomunicações só que antes da LGT as outorgas eram ou contratuais ou meramente a título precário acredito que ele estava querendo resguardar aquelas que eram contratuais ou seja aquelas que eram contratuais seriam adaptadas ao novo modelo mediante a quiescência depende de manifestação de vontade nesse caso me parece que não eram contratuais então por isso que não há uma direito adquirido é um regime jurídico então bastaria a agência alterar essas regras e eles teriam que se adaptar a essas novas regras se quiserem evidentemente continuar a prestar o serviço que é uma escolha do prestador é não é esse que é o ponto porque no caso a proposta fala em adaptação automática aliás eu até falei lei das concessões ele pode renunciar sempre é a lei mínima 95 é a lei mínima bom quem sabe a gente não sei talvez propuser então sei lá uma publicação no diário oficial pelo menos dar algum nível de publicização dessas dessas 19 mil para minha única preocupação realmente é tentar minimizar esse impacto uma questão jurídica que é importante eu acho o o inciso 3 na verdade vamos lá 214 a aplicação dessa lei serão observadas as seguintes disposições 1 regulamentos normas e demais regras em vigor serão gradativamente substituídos por regulamentação a ser editada pela agência em cumprimento a essa lei então já fala da substituição que inclusive a gente está fazendo agora enquanto não foi editada a nova regulamentação as concessões permissões e autorizações continuarão regidas pelos atuais regulamentos normas e regras o que indica que as concessões permissões e autorizações a partir do novo regulamento passarão a ser regidas pelo novo regulamento 3 até a edição da regulamentação decorrente desta lei então é até a edição da regulamentação decorrente isso que a gente está fazendo hoje continuarão regidos pela lei 9.295 de 19 de julho de 96 o serviço por ela disciplinado os respectivos atos e procedimentos de outorgue a gente entender eu até acho estranho a gente entender que é essa regulamentação atual que porque a gente entenderia que na verdade o que está valendo não é na LGT mas sim a lei 9.295 mas tudo bem inciso 4 as concessões permissões e autorizações feitas anteriormente a essa lei não reguladas no seu artigo 207 permanecerão válidas pelos plazos nela previstos 5. com a quiescência do interessado poderá ser realizada a adaptação dos instrumentos de concessão permissão e autorização que se referem aos incisos 3 e 4 desse artigo aos preceitos dessa lei ou seja LGT para mim numa interpretação de todos esses dispositivos com uma nova essas regras de adaptação de anuência é antes da regulamentação nova a partir do momento em que entra a nova regulamentação da Anatel essa a a a a a obrigação de seguir a nova regulamentação ela é dada inclusive por diversos dispositivos não só desses transitórios mas no corpo da LGT e desse mesmo que fala no inciso 1 e no inciso 2 enquanto não for editada a nova regulamentação serão regidas pelos atuais regulamentos então se você edita a nova regulamentação automaticamente a nova regulamentação vale para aquelas concessões permissões autorizações numa interpretação simples a contrário senso então eu particularmente me sinto muito confortável em relação a possibilidade de não ter de não aplicação do inciso 5 a esse caso do inciso 5 do artigo 214 aí inclusive em outros casos que a gente já julgou e que houve a adaptação opcional eu entendo que isso é algo que pode ser feito a gente pode chegar por conveniência oportunidade achar que isso é mais interessante mas eu não entendo isso como uma como uma norma obrigatória e cogente para que a Anatel esteja vinculada e nesse caso o interesse público eu acho que vai pelo outro lado pelo lado da e aqui o Vitor fez uma colocação que eu acho que é que é importante sobre a palavra adaptação que na verdade o que a gente o que a gente está falando aqui é que este regulamento vale para todas as entidades a elas submetidas e na verdade a gente está usando a palavra adaptação mas é a substituição da regulamentação atual e isso o que o único ressalva como eu disse que há no meu entendimento na LGT é a necessidade de prazo para essa adaptação mas neste caso concreto como todas as normas são benéficas eu entendo que essas novas regras não precisam de prazo para adaptação a esses novos condicionamentos um debate só queria fazer uma colocação aqui também acho que você colocou muito bem que é sem ônus para autorizada quando a gente autoriza no momento de serviço limitado privado alguns tem ato um ato formal autorizando a prestação do serviço depois a licença ou várias licenças de funcionamento e quando você emite a licença terá que emitir a licença também já que você está adaptando automaticamente lá você altera a nomenclatura e dados do serviço talvez nesse caso também teria que isentar o que está previsto no regulamento do FSTEL quando a demissão da atualização da licença também não não ser com ônus assim como seria com ônus também a própria autorização se esse foi o entendimento aqui do conselho é conselheiro acho que está no no corpo do regulamento já tem essa previsão dos 100 ônus para a licença também da adaptação automática sim é as estações autorizadas constantes do banco de dados técnicos administrativos da Anatel serão automaticamente atualizadas pela agência dispensada a emissão de novas licenças permanecendo as atuais válidas até o seu termo final parágrafo 2º do artigo 54 conselheiro Marcelo só para deixar mais claro aquele ponto de vista ao qual me referi me parece que esse artigo 214 trata daqueles casos em que havia contratos havia contratos porque havia prazos prazos que o poder público teria que respeitar na prestação daqueles serviços contratados esses serviços do qual estamos tratando agora não tem prazos então não há digamos assim um direito deles oponível ao poder público por isso que não há direito adquirido a esse regime jurídico porque senão seria um direito adquirido a um regime jurídico eterno já que não teria prazo então por isso que nesses contratos etc etc a que ele se refere aqui teria que evidentemente pedir uma quiescência do regulado porque ele teria a princípio um direito ao punível então ele aquece ele concorda com a alteração e passa para o novo regime nesse caso aqui não é o que estamos tratando e o que eu queria destacar de novo eu falei também há pouco o inciso 5 ele fala da quiescência aos preceitos não da nova regulamentação a da lei então o que a gente estaria se a gente tivesse entendimento a gente estaria dizendo que nenhum desses serviços e não só nesse caso mas nessas novas regulamentações que a gente faz e substitui uma regulamentação anterior nenhum desses serviços estava regulado pela LGT porque o inciso 5 ele fala aos preceitos dessa lei e não da nova regulamentação eu entendo que nesse caso esse dispositivo inclusive não se aplica mais a regulamentação da lei de forma geral já foi feita pela Anatel especificamente é verdade um bom ponto pelo conselheiro Zé Reboni nesse sentido a sugestão do conselheiro Marcelo Bechara me pareceu razoável que nós vamos ter de alguma forma publicar essas adaptações então as adaptações como está aqui no pará primeiro que serão efetuadas automaticamente pela agência nas informações contando no banco de dados técnico administrativo talvez a gente dá uma publicidade para que eles saibam quando eles procurarem a Anatel para atualização até das suas pagamento TFF no ano que vem em março que eles já saibam olha meu serviço não é mais aquele meu serviço que eu tinha de rádio estrada ou tal engloba ele muito mais eu vou ter que agora pedir o boleto desse serviço novo para efeito de pagamento TFF me parece me parece um ponto de vista do Conselho Marcelo levantando de fato a preocupação do Conselho Marcelo é realmente bastante relevante tem que dar publicidade a essa alteração de regulamentação a publicação de área social é um bom caminho não sei se a conveniência ou o custo de efetivamente notificar enviar por carta essa nova regulamentação esses novos termos acho que seria interessante só para trazer uma ideia que foi trazida inclusive pela área técnica de ser incluído no sistema na primeira acesso ao sistema dessas dessas otorgadas uma mensagem informando especificamente essa adaptação isso eu acho que é uma proposta extremamente razoável porque a minha preocupação é longe de burocratizar muito antes pelo contrário eu sou da linha que quanto menos custo melhor mas eu fico me colocando no lugar de um desses raro amador de um desses prestadores que serviço marítimo que de vez em quando marítimo está excepcionado mas o que vem aqui de vez em quando e olha lá na Anatel e de repente ele foi adaptado para um novo modelo um novo regime e porque aqui não é só alteração do regulamento aqui é adaptação é questão de adaptação mesmo e já que tem essa questão da dúvida eu acho que a melhor forma mostrando a boa fé da agência inclusive naquilo que o próprio conselheiro Zerboni colocou que não tem ônus reiterada inclusive depois do questionamento feito pelo conselheiro Jarbas Valente e de que na verdade até melhor para o prestador era que mesmo que fosse uma ferramenta tecnológica quando tiver acesso ao sistema ali se a ele colocado uma mensagem e a partir de então a gente ter pelo menos uma comprovação efetiva de que levou a cabo a informação a esse prestador acho que é só essa a preocupação que eu tenho nesse momento eu também gostaria de destacar a importância do regulamento que o conselheiro Zerboni está apresentando e eu gostaria que ele falasse também ele colocou recentemente na análise dele a preservação dos parâmetros técnicos das modalidades na execução do novo SLP esse é um ponto importante realmente que eu acabei não colocando na apresentação mas dado que as questões técnicas de prestação elas não estão inseridas dentro dessa regulamentação pelo menos por enquanto então eu inclusive a pedido do gabinete do conselheiro Paulo eu te incluí uma previsão específica fazendo referência de que até que tenhamos uma nova regulamentação técnica específica dessas atividades que continuam então em vigor aquelas referentes aos serviços originais tão somente no que diz a respeito às características técnicas da prestação de serviços isso é importante principalmente tanto para fiscalização como para os próprios prestadores de serviços então isso foi incluído e está claro no texto conselheiro Palotti se refere ao artigo terceiro da proposta de resolução que fala de revogar os seguintes instrumentos normativos ele colocou no próprio texto do regulamento no 54 se não me engano o artigo 55 até que seja editada a regulamentação técnica específica do SLP aplica-se a prestação de serviços no que couber o conjunto de parâmetros técnicos anteriormente definidos na regulamentação para a exploração do serviço limitado privado em todas as suas submanualidades e dos demais serviços que estão sendo agrupados dentro do novo SLP isso já foi feito de forma semelhante também no regulamento do SEAC só uma questão mas a norma fica substituída por essa norma nova como está na resolução como? a norma dos serviços que estão sendo agrupados sim há substituição em relação a norma agora os parâmetros técnicos específicos de cada serviço é que eles continuam ficam preservados e sim fica que a resolução por exemplo no 7.1 de 8 de outubro de 1999 que aprova o atual plano de autorização do serviço especial de ato chamada ficaria mantido até se publicar um novo plano? se ela tiver parâmetros técnicos entendo que ela fica preservada no que couber em parâmetros técnicos então eu teria que alterar o artigo terceiro da proposta da resolução está revogando explicitamente por exemplo que é o inciso 1 do artigo terceiro da proposta de resolução revogar os seguintes instrumentos normativos 1, 2, 3, 4 para adaptar com o que está lá no artigo 55 porque se usa a radiofrequência então tem que identificar onde é que está tipo o plano da radiofusão os PB de FM de onda média tem esse plano identificado para uso do serviço especial depois é só fazer os ajustes ver quais são os que são necessários ser mantidos e os que não precisam podem ser substituídos conselheiro eu não estou achando agora que o texto está lá no final da proposta de resolução vai continuar acho que é a última resolução assinada pelo presidente está no anexo você tem ele aí? talvez conselheiro só vê os casos específicos que precisa manter e não tem que revogar explícito também entendeu Daniel? considerando que o artigo 4º ele mantém as condições anteriores não sei se precisa ver a preservação dessa é, eu também não sei por isso que eu acho que tem que dar uma olhada dessa norma pelo que eu me lembro é parecido com com rádiofusão quando você identifica para cada área quais são a disponibilidade de espectro é bom dar uma olhada se precisa manter ou não só isso a gente faz essa verificação só para deixar claro em relação a notificação eu posso incluir na proposta especificamente uma orientação até no próprio texto de que o acesso será feito uma mensagem no acesso ao sistema alguma coisa nesse sentido você falou que a própria área técnica propôs né conselheiro? é propôs não formalmente no bojo da proposta mas propôs agora durante a discussão na minha parte eu incluo ok perfeito ok obrigado então vamos para a votação a conselheiro Marcos Paulucci acompanho o conselheiro Zerboni com a introdução da publicidade da publicização da adaptação conselheiro Marcos Paulucci acompanho o conselheiro Rodrigo Zerboni com os ajustes que ele mesmo propôs na matéria também acompanho o conselheiro Rodrigo Zerboni com esses ajustes aqui sugeridos pelo conselheiro Marcelo Bechara pelo conselheiro Marcos Paulucci que foi acatado também já incluído no artigo 55 e essa preocupação última que eu coloquei a gente dá uma olhada última naquilo que realmente pode ser revogado trata-se de um regulamento importantíssimo como disse o conselheiro Zerboni o Marcelo Bechara e o conselheiro Paulucci apesar de ser do interesse restrito mas olhando para o futuro e principalmente nas atos de frequências que nós já destinamos como a de 3,5 gigahertz que já colocamos ali um espectro específico para que essas entidades prefeituras governo de estado como distrito federal possa fazer uso são se não me engano 20 megahertz lá e mais 15 megahertz aqui no 2,5 giga naquilo não tem futuras operadoras de SM é um regulamento bastante importante também acompanho as demais com essas alterações aprova a proposta de regulamento do serviço limitado privado nos termos da análise do conselheiro Rodrigo Zerboni análise número 309 de 2013 e determina as demais providências escatadas pelo relator 329 232 e e